Muito bem, doutor. Agora sim, tudo certo, né? Tudo certo. Doutor, quem usa, então, a dentadura aí por muito tempo, pode fazer o implante? Pode. Então, o que que acontece? Essas pessoas que sofrem muito com a ausência dos dentes, muitos anos usando as próteses, né, as próteses móveis, dentaduras, hoje, com o advento dos implantes dentários, elas conseguem ter uma melhora na qualidade de vida, tanto na parte estética, né, de sorrir, poder falar com segurança, né, sem medo. Mais importante. Exatamente. E também voltar a mastigar com bastante qualidade, porque hoje, se a gente for parar pra pensar em qualidade de vida, a gente não fala só, né, em estética, né, mas fala em saúde, né? Com certeza. E querendo ou não, né, os dentes fazem parte, né, da nossa saúde, porque a saúde, né, como a gente sempre disse, começa sempre pela boca, gente. Então, o implante hoje, ele traz essa qualidade, né, pras pessoas que sofrem tanto com a tal dentadura, né, com as próteses móveis que você comentou. E embora a tecnologia na área do odonto tenha evoluído demais, ainda tem gente que carrega aquele peso dos dentistas antigos, né, que, ai, doeu, já vai lá, já extrai, já doeu um, não sabe qual é que tá doendo, já arranca tudo. Não é, doutor? Tem muita gente com esse tipo de ideia. Mas hoje a odontologia não precisa ser dolorida e ela, a pessoa pode, precisa ter medo em relação à dor pra fazer o procedimento. Implante é mais invasivo, vamos dizer assim? Isso. Então, o que acontece, assim, ó, antigamente os tratamentos eram muito agressivos, doloridos, e de lá pra cá a gente tem sentido uma melhora, né, muito grande nos tratamentos em relação às anestesias, em relação à forma de tratamento, com qualidade, de melhoria nas técnicas, e tudo isso vem melhorando muito pras pessoas a forma de tratar, né, com mais segurança, menos dor. E hoje lá na Oral Única a gente trabalha com uma diferença que é a sedação. A sedação a gente faz o tratamento com uma pessoa dormindo, né, e praticamente é como se fosse uma anestesia geral, mas, né, não chega a tanto, né, é uma sedação profunda. E a gente consegue dar essa qualidade pro nosso cliente, né, fazer todo o procedimento, instalação de implante, os enxertos ósseos, tudo, né, sem sentir dor. Então, pras pessoas que sofrem, né, ah, eu não vou ao dentista porque eu tenho medo, eu não vou procurar o tratamento porque, ah, é cirurgia, tem sangramento, eu tenho medo. Já não existe mais. Tudo isso aí hoje, né, a gente consegue, né, dar o conforto que nosso cliente merece. E quanto tempo pra pessoa sair com o tratamento completo? Esses tratamentos de implante, eles podem durar de três dias, né, pra sair já com uma prótese sob implante já pronta, até uns três, quatro meses, né, de tratamento com a prótese já instalada. Então, hoje muito mais rápido, muito mais eficiente, não tem aquele período longo de espera dos tratamentos e a gente tem essa, né, com essa rapidez, né, tem o conforto pro nosso cliente, né. Exatamente, ou seja, mais rápido pra pessoa voltar a sorrir, né. Isso que é uma garantia muito boa. Aliás, né, o sorriso, ele faz toda a diferença nas nossas vidas, não é, gente? Com certeza faz. E aí ele abre portas, tá diretamente ligado à nossa felicidade.